Olá meninas do meu Brasil e de todo mundo, sejam bem-vindas à nossa live! Saudades de vocês vão entrando. Sejam bem-vindas. E aí, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Olá, olá, olá! Saudades também, Ana, saudades. Quem for da turma 8 aí vai se apresentando, eu gosto de conhecer vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Denise! Gente, e aí a nossa live hoje, nós vamos falar com nada mais, nada menos do que menos pausa, né? Um assunto assim que eu nem gosto, né? Nem ligo pra esse assunto, é assunto que a gente discute pouco aqui, não é mesmo? Gente, o meu cabelo voltou a ficar preto, não sei se vocês viram lá nos stories que eu passei por um momento de cabelo grisalhos. Muito legal esses filtros, né? Que mudam cor de cabelo. Oi, Terezinha! Bem-vindo aqui a nossa live, fico muito feliz de você estar me prestigiando. Gente, então bora conversar sobre a cilha despenteada que eu tô vendo. Hoje eu vou responder muitas perguntas de vocês, tá? Então eu vou falar menos e responder bastante perguntas. Baixando aqui um pouco. Todo mundo me ouvindo, me vendo. Todo mundo já mandou o aviãozinho aqui, ó, pras amigas. Gente, vou começar contando um caso. A agenda do consultório tá fechada, né? Eu não tô conseguindo mais absorver novas pacientes. E aí, uma mãe entrou em contato comigo. Falando que me segue, que ouve todas as lives. Seguidora nova. Ai, Luane, valeu. Luane trouxe o meu mate. Ai, quer aparecer aqui na live, Luane? E aí que me segue, porque ela tá nessa fase da menopausa, não sei o que. E acontece que tudo que eu vou falando, ela via filha. Ela, poxa, todas as coisas que você falava, eu percebi a minha filha nessa situação. Mais do que eu. E aí, resolveu levar a filha na endócrina, um lojista. Quando chegou lá na endócrina, a filha, não tem nada mais, nada menos que 30%. Aí chegou no endócrina, o endócrina, o endócrina, o endócrina, o endócrina e o endócrina diagnosticou menopausa. Com 30 anos. Menopausa não dá em árvore. Menopausa precoce tem sido cada... Ai, tô gaguejando. Menopausa precoce tem sido cada vez mais frequente, infelizmente. E aí ela tava um pouco desesperada, porque o sonho da filha é ser mãe. E aí tava casando, vai casar esse mês, e deu de cara com um diagnóstico desse. Então, obviamente, né, acolhi, pedi os pedidos de exame, e vou abrir essa sessão de abrir a agenda e vou atender essa paciente. Então, eu tô usando essa história, contando esse caso clínico aqui pra vocês, pra gente introduzir o assunto, né? E menopausa precoce, inclusive vai ser o assunto, falência ovariana precoce, falência ovariana prematura, vai ser o assunto de quinta-feira, da live de quinta-feira, que eu vou fazer com o doutor Jorge. Doutor Jorge Vaz, eu gosto muito dele, é um pertileuta. A gente vai conversar sobre isso. Porque o problema, o principal problema, quando a menopausa cai, chega na gente, não é que você tá com a menopausa, não é que a sua vida acabou, não é que chegou o fim de tudo, que você está velha, que não serve mais pra nada, que não sei o que, que não vai... não é isso! O problema de entrar na menopausa é se você quer ter filho e ainda não tem. Esse é um problema. Isso realmente... esse é realmente um problema importante, né? Porque quando a gente entra numa falência prematura precoce e a gente ainda não realizou o sonho de ser mãe, de constituir família, pelos meios naturais, se assim a pessoa quiser, a gente tem realmente um problema. Tirando isso, menopausa não é o fim da vida. Menopausa é muito pelo contrário. É um começo de uma nova fase, de uma fase que você está muito mais madura, que você tem muito mais tempo pra você, que essa maturidade faz você ver as coisas de um outro ângulo, ver diferente. Quando a gente tá na menopausa, quando a gente chega nessa fase da vida, a maturidade nos ensina a dizer sim quando a gente quer dizer sim, a dizer não quando a gente quer dizer não. Então, a ter um olhar com um autocuidado muito maior do que a gente tinha antes, a sacudidela que a menopausa dá em toda mulher faz uma transformação que se vocês não aproveitarem, não navegarem nessa onda, é muito desperdício. É muito desperdício. Então, a menopausa tem tudo pra ser a melhor fase da vida da mulher. Tá? E eu tô aqui pra ajudar qualquer pessoa que pense diferente disso. Que linda aluna, ó, Terezinha. A melhor fase, sobretudo, depois de ti. Ó, pra você, Terezinha. Mas não tem porquê ser diferente mesmo, não. É a melhor fase, sim. Sou da última turma do Ressignifique. Tô passando por um processo muito difícil da menopausa. É! É um processo. É difícil. Não é fácil. Mas é transformador. É libertador. E você vai curtir muito a melhor fase da sua vida. que menopausa é uma data, né? É a data que veio a sua última menstruação. A partir dali, a pessoa entra na menopausa e não sai mais. Tá? A menopausa não tem fim. Ela tem um dia. É o dia que você entrou na menopausa. A partir dali, até o último dia da sua vida, você está na menopausa. Tá? Não tem aquela que você, não, já passei dessa fase. Não, não estou mais na menopausa. Não, não existe. Então, entenda. A partir do momento que você entra na menopausa, você não sai mais. Você tem que aprender a viver bem. Nessa fase. Porque você não precisa viver mal nessa fase. Muito pelo contrário. Tá? Então, se você ainda não está no caminho certo. Se você ainda está com sofrimento. Se você não se sente bem. Se isso, se aquilo. É correr atrás. Correr atrás. Porque você tem como ficar bem. Né? As minhas alunas queridas são a prova. Viva disso. Hoje teve depoimento lindo na nossa comunidade. Depois eu vou fazer um print lá do depoimento. e mostrar para vocês. Como é possível viver bem na menopausa. Hum. Dada essa introduçãozinha. Bora para as perguntas. Vocês botaram as perguntas lá na caixinha? Quem ainda não botou e tem pergunta. Bota aqui nesse pontinho de interrogação que tem aqui, ó. Porque essas perguntas que vão subindo aqui, às vezes eu me perco. Tá bom? Tá bom? Ó, deixa eu dar atenção para essa aluna aqui que colocou. Sou da turma 7 e não estou mais conseguindo assistir o curso. Entra em contato para ontem com o suporte. Vai resolver, tá? Todas as alunas do Ressignifique têm acesso ao Ressignifique durante um ano. Então, quer dizer, você só vai perder esse acesso, acho que é tipo outubro, né? A turma 7, acho que é a turma de outubro. Então, entra em contato com o pessoal que vão resolver tudinho para você, tá bom? Não tem por que passar por isso, não. É para você entrar fácil. Vamos lá. O que você está bebendo? Mate. Mate feito em casa, que eu adoro. Esse aqui é um mate leão. Mate leão que não é nem pó, que ele dá erva mesmo. Ferva a água, coloca a erva, couro e bebo. Muito bom. Reposição hormonal bioidêntica é para sempre? Vamos lá. Começamos as perguntas. Vamos aquecer. É para até o dia que você quiser. Quem manda é você. Você quer usar a reposição hormonal bioidêntica até o último dia de vida? Você pode, tá? Antigamente, quem não está atualizado, acha que reposição hormonal tem limite para usar. Ah, pode usar por 5 anos, pode usar por 10 anos. Antigamente era assim. Por quê? Porque a reposição hormonal fazia mal, né? Reposição hormonal era feita com hormônio errado, era feita com remédio de hormônio. E aí você tem limite para se autofazer mal. Você pode fazer mal para você durante 5 anos. Mais que isso, não faça não. Era mais ou menos esse jeito de pensar. Agora com a reposição hormonal bioidêntica não faz sentido. Imagina, a mulher está lá, ótima, toda modulada, toda resolvida, trabalhada, vivendo a melhor fase da vida dela. Está tudo nos trinques. Aí você fala assim, ó, ei, 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 está bom demais aí para ser verdade. Bora tirar esse negócio. Bora começar aí a apresentar a osteoporose. Vamos começar aí a aumentar o seu risco cardiovascular. Você está vivendo bem demais. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é assim. Não é assim. Então, era. Por quê? Porque não fazia bem. Na verdade, o tratamento da menopausa, antigamente, era para resolver sintomas graves. Quer dizer, você está morrendo de fogacho, você toma um remédio ruim, uma porcaria que faz mal para você, mas pelo menos você se livra do fogacho. Você está, sei lá, a principal indicação era essa, né, fogacho. Mas você está com libido zero, não sei o que, você não aguenta, está com dor na relação, não, não, não. Então, toma essa porcaria aqui que te faz mal, mas pelo menos você vai dar uma melhoradinha nessa libido. Aí você ia lá e tomava. Então, é por isso que antigamente tinha prazo. Agora não tem mais. Tá? Agora não tem mais prazo. Seus cabelos estão mais claros? Não, eu acho que essa luz hoje... Aqui, vê se agora melhorou. Não estão mais claros, não. Não fiz nada, não passo tinta no cabelo, não. Nunca passei na vida. Eu acho que essa luz está diferente. O que eu ia falar? Perdi aqui, tinha uma pergunta antes desse, meu cabelo está mais claro. Nativa faz isso, Nativa faz. Nativa é assim, melhora fogacho, melhora... Ah, lembrei do que eu ia falar antes. Melhora fogacho, melhora um pouquinho de libido, dá aquele... Mas faz bem, não. Diminui o risco cardiovascular? Não, muito pelo contrário, aumenta. Aumenta o risco de câncer de mama. Aumenta o ganho de peso. Aumenta a síndrome metabólica. Não faz bem. Mas te livra dos fogachos? Te livra. Então, aquele momento que a pessoa está desesperada, inclusive foi o depoimento da aluna de hoje, que dizia que passava por 30 fogachos por dia. Imagina, 30 fogachos ao dia. A pessoa está desesperada, a pessoa toma qualquer coisa. Mesmo que a pessoa fale assim, olha, isso não te faz bem, hein? Mas te livra do fogacho. Você quer? Quero. A pessoa está em desespero. Quem sente fogacho sabe o que quer. É desesperador, não calorzinho. É uma sensação de mal-estar intensa. Várias vezes por dia. Então, é isso, tá? E que eu ia começar? Que é verdade que a janela para reposição é de 10 anos? Sim, verdade. A gente tem um protocolo, né? Um marco que a medicina decretou. Que depois de 10 anos sem hormônio nenhum. Depois de 10 anos sem hormônio nenhum. Nossa, tá muita pergunta aqui passando. Depois de 10 anos sem hormônio nenhum, o que acontece? O corpo para de apresentar os receptores para os hormônios. A célula. Então, pensa assim. A célula é um ser inteligente, né? Então, tá sem som, tá sem som para todo mundo, gente? Tá sem som para todo mundo? Não, né? Todo mundo me ouvindo. Então, tá. Esse ser inteligente, a célula, ela apresenta receptores para hormônio na periferia. Na membrana. E aí, o que que acontece? De repente, somem. Os hormônios sumiram, desapareceram. Que tá lá, pobre, coitada da célula ali com o receptor esperando hormônio, esperando hormônio, esperando hormônio. Só que ela cansa. Ela cansa. Tem hora que ela desiste. Ela fala, pô, não vai ter mais hormônio. Então, pelo menos, eu vou parar de gastar uma energia mantendo os receptores na membrana. Então, esses receptores são englobados. Somem da periferia da célula. Somem da membrana da célula. Então, passados 10 anos, a célula não tem mais receptor. Então, por mais que eu queira passar o hormônio para a pessoa, esse hormônio não tem aonde ligar. E um hormônio só faz efeito quando ele se liga ao receptor dele. Existem teorias e teorias dizendo que, na verdade, o hormônio não é o hormônio. É o receptor. Tamanha a importância do receptor para o hormônio. Então, quando a gente tem a chave e a gente tem a fechadura e aquele acoplamento ocorre de forma perfeita e isso produz um efeito no nosso corpo, isso que é a magia do negócio. Não adianta eu botar tubos, litros de hormônio, se eu não tenho um receptor para ligar. Não vai ter efeito. Só que isso padronizou para todo mundo. 10 anos. 10 anos a célula cansou, gente. Só que a gente não é igual. Nós somos seres completamente diferentes. A menopausa é diferente para todo mundo. Cada pessoa é de um jeito. Cada menopausa é de um jeito. Cada receptor é de um jeito. Cada célula tem uma quantidade X receptor. Isso muda. Então, e o que acontece também? Além de eu não saber, de eu não saber se a pessoa zerou de receptor com 8 anos e eu estou tentando fazer a imposição hormonal com 10. Ou se ela só vai zerar de receptor com 12 anos e eu estou perdendo a oportunidade de com 10 fazer essa imposição hormonal. Para algumas mulheres, em específico, quando eu percebo que vale, que tem chance, quando a pessoa está na mesma sintonia que eu, quando ela entende que pode usar aquele hormônio e ele não servir para absolutamente nada, porque ela não vai ter receptor, mas que há uma luz no final do túnel que talvez ela tenha um receptor. Então, tem que ser uma pessoa esclarecida, tem que ser uma consulta discutida, tem que ser um negócio conversado. Quando tem tudo isso se encaixando, a gente pode experimentar, porque na medicina nada é 100%, tá? Mas tem grande chance de depois de 10 anos dar errado. Não ter receptor e não ter ação, tá bom? Mas tem possibilidades. Eu ia falar mais? Ah, e se você, em algum período da sua vida, você fez uso de hormônio, esse hormônio vai, esse hormônio manteve os receptores ali ativos. Então, se tem uma vantagem de alguém fazer o uso de remédio de hormônio no período da menopausa, é que se um dia conseguir fazer o uso de hormônio real, né, e não remédio de hormônio, pelo menos esses remédios mantiveram os receptores lá abertos, né, ativos. Não entendi isso aqui, ó. Como, não. Como consigo falar com alguém no seu curso para saber como voltar a assistir às aulas? Ué, tem o telefone do suporte. Ingrid, coloca aqui o telefone do suporte. É, não dá para ela colocar aqui o telefone do suporte das alunas, né, porque a gente tem um suporte exclusivo das alunas, mas esse aí você já vai conseguir falar com alguém. Coloca aqui, Ingrid, por favor, o telefone do suporte do Resignifique, para ver o que está acontecendo, que ela não consegue abrir o curso. Como é que a senhora sabe, como é que a senhora sabe das alunas no Resignifique para passar os seus métodos? Como assim, Lucimara? Não entendi nem a pergunta. Há caso em que o receptor de hormônio se liga ao hormônio e causa câncer de mama? Não. Não. Hormônio não causa câncer de mama. Tá? Hormônio não causa câncer de mama. Nenhum hormônio mesmo, hormônio é remédio de hormônio, hormônio, nenhum hormônio chega numa célula, vai lá, pá, destruir essa célula e a partir de hoje essa célula vai ser uma célula maligna. Isso não acontece. Hormônio não é do mal. Não tem isso. Tá? O que que acontece? Células tumorais ali presentes, por diversos fatores, pelo processo de envelhecimento, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo mais células tumorais, a gente tem mais chances de ter câncer do que pessoas mais novas, não é isso? Porque o processo de envelhecimento faz com que as células fiquem defeituosas, fiquem com dificuldade de se dividir, se dividam de forma aleatória, multipliquem desgovernadamente. Então, o processo de envelhecimento causa câncer. Aumenta o risco de câncer. Tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, obesidade, dieta inflamatória, né? Produtos alimentícios ao invés de alimentos de verdade. Essas coisas aumentam o risco de câncer. Essas coisas vão lá, aumentam nossos radicais livres, faz com que a gente envelheça mais rápido, destrói as nossas células, inflama, e isso causa câncer. Hormônio, não. Só que as células tumorais, elas têm receptor para hormônio. Como todas as outras células, né? Só que as células tumorais também. Então, quando eu dou hormônio para uma pessoa que já tem câncer, esse câncer pode crescer mais rápido. Esse câncer cresce de forma... É como se eu estivesse alimentando. Porque essa célula tumoral tem receptor como as outras células têm também. Mas o hormônio causou o câncer? Não, não causou. Certo? Vamos parar de... De culpar o hormônio de tudo, gente. Pelo amor de Deus. O hormônio é o nosso aliado. O hormônio é vida. O hormônio é vida. Tô procurando aqui uma pergunta, gente. Sua agenda está aberta? Não, não está aberta. Nem o Ressignifique também está aberto. Que a gente está aberto agora, no momento, são as inscrições para a minissérie Minha Vida de Volta, depois da Menopausa. Não deixe de fazer a sua inscrição, tá? Uma semana inteira transformadora. Quem já passou por essa semana comigo, sabe que é uma semana muito intensa. Não só faça a sua inscrição, como também se organize para ter essa semana para você. Para se transformar. Para vivenciar realmente essa semana. Você tem que viver essa semana. Tá bom? Então se prepara para ela. Faz a sua inscrição e se prepara para essa semana. Eu aposto que vai ser uma semana transformadora. Angelique, é ruim? Sim, é ruim. Consigo ter minha vida normal, sem reposição? Com certeza. Assino embaixo. Tem 500 depoimentos a respeito disso, de alunas do Ressignifique, que não fazem reposição hormonal. Ainda ou não podem fazer, mas que tem a sua vida de volta. Se a pessoa tiver uma célula cancerígena e não souber, então ela não deve tomar hormônio, pois correrá o risco de desenvolver câncer hormonal positivo? Não! Não! Não é assim que você deve pensar. Olha só. Vou consertando várias coisas que você escreveu aqui. Se a pessoa tiver uma célula cancerígena e não souber, isso pode acontecer com todo mundo. Inclusive, sempre a gente está produzindo células defeituosas no nosso corpo. Só que a gente tem o nosso próprio detox. As nossas células fagocitam as células defeituosas. A gente tem uma imunidade que resolve isso. A gente destrói, a gente fagocita, a gente come essas células que estão com defeito e evitam que elas se transformem, que elas cresçam e viram câncer. Então, isso acontece todo dia, o tempo todo. Está acontecendo agora comigo. Tem alguma célula no meu corpo me defendendo de mim mesma. Está acontecendo aí com você? Está acontecendo com todo mundo. Então, quando acontece esse desequilíbrio, a gente tem mais células defeituosas do que o nosso sistema imune é capaz de defender, aí sim alguém escapa. Mas isso acontece com todo mundo o tempo todo. Tá? E aí eu queria terminar... Poxa, passou. Tinha vários erros ali naquela só frase que eu queria corrigir. Ah, achei. Se a pessoa tiver uma célula de câncer e não souber, então ela não deve tomar hormônios, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, você vai perder a oportunidade de diminuir seu risco cardiovascular, diminuir seu risco de Alzheimer, melhorar sua qualidade de vida, melhorar tônus de pele, melhorar tônus muscular, melhorar saúde óssea. porque você acha que pode ter um câncer que não foi diagnosticado em exame nenhum. Meu Deus! Olha o olhar negativo da pessoa. Aí você perde a oportunidade de tudo. Inclusive, doença que mais mata mulher é qual, gente? Qual é a doença que mais mata mulher? Não é câncer de mama. É doença cardiovascular. Reposição hormonal previne doença cardiovascular. E aí você deixa de prevenir a doença que mais mata porque você tem medo de ter uma célula que ainda não foi descoberta e que você vai alimentar, pelo amor de Deus. Entendeu? Olha o pessimismo. Não! Se não diagnosticou, se fez todos os exames, se não diagnosticou, porque não tem. Não vão pensar negativo, não. E aí, continuando. Aí não deve tomar um ponto, pois correrá o risco de desenvolver o câncer. Não! Aí também já falou errado. A gente não corre o risco de desenvolver. Se você tiver uma célula tumoral e você não souber que você tem, você corre o risco dela crescer mais rápido. Porque você está alimentando aquele câncer. Mas correr o risco de desenvolver um câncer porque está usando hormônio, já falei que isso não. Tá? Entenderam tudo que eu disse aqui para essa seguidora? Vamos lá. Semana de transformação intensa. Preparem-se. Oi, Carla! Queda de cabelo tem a ver com disfunção hormonal? Pode ter a ver, mas tem várias outras causas. Como retornar na libido? Ih, esse assunto aí é gigante. Gigante. Amo esse assunto. Mas não dá para lá de hoje, não. Tibolona, o que você acha? Tibolona não faz parte do método resignifica menopausa. Olha lá, a Terezinha. Ainda não fiz reposição hormonal e tem a sua vida de volta. Perguntaram, né? Se era possível ter a sua vida de volta sem uso de hormônio. Sim, é possível. Eu não posso tomar hormônio. O que fazer, mulher? Aí, Terezinha, responde para ela. Aplique o método que signifique a menopausa e tenha a sua vida de volta mesmo sem hormônio. Gente, não tem como fugir disso. Inclusive, as mulheres que usam hormônio. Quantas pessoas vocês conhecem que usam hormônio e que não se sentem bem na menopausa? Hormônio não é milagroso. Passar creme não faz milagre na vida de ninguém. Mesmo que seja o creme certo na dose certa. Tratamento da menopausa é muito mais complexo. É muito mais abrangente. É muito... Tem que fazer muito mais coisa. Não é à toa que eu criei esse método que tem mais de 60 aulas. A gente tem lá um passo a passo do que você tem que fazer. Não é simples. Se fosse simples, não teria tantas mulheres sofrendo. Dá pra fazer reposição hormonal com homeopatia? Cara, eu não sou homeopata. Sabe? Mas eu não consigo entender como é que vai fazer uma dose hormonal ideal através de homeopatia que, na verdade, ocorre em várias diluições e você fica só com a essência do ativo, né? Não sei. Eu não entendo de homeopatia, mas acho difícil você conseguir doses hormonais boas através da essência do hormônio e não do próprio hormônio de tanto que diluir o hormônio, né? Assim funciona. Adoro homeopatia. Meus filhos já fizeram, inclusive. Volto e meio, eu recorro. Mas para a reposição hormonal acho difícil. Pessoal perguntando tibolona, 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 tibolona. Não faz parte do método. Resignifica, gente. Telefone do suporte não foi enviado. Eu acho que a Ingrid não está aqui. Eu não sei se tem alguém do suporte aqui. Se não for enviado até o final da live me manda um direct que aí eu tenho no meu celular salvo porque eu não sei de cor. Me manda um direct que eu te mando o telefone do suporte, tá bom? Se a Ingrid não estiver na live aqui. Menina querida, você é um sucesso. Parabéns pela sua competência. Muitos beijos. Mulheres de 40. Amo a Vanessa. Vanessa, a Ingrid já fez uma live juntos e temos que fazer outra. Vê se não some. Depois a gente conversa lá pelo direct. Boa noite, doutora linda. Que cabelo é esse? Ai, é o meu cabelo, gente. É porque... Hoje eu usei, qual é o nome do negócio? O negócio que faz cachinhos. E agora já está bem aberto o cachinho. Só que essa ondulação fica. Adoro esses cachinhos. Depois eu mostro pra vocês qual é o cachinho que eu uso. O negócio que faz cachinho, né? Tem necessidade ou climatério de usar hormônios ou tem que esperar entrar na menopausa? Olha só. O ideal, ideal, ideal é a medida que o hormônio vai diminuindo, você vai repondo. Simples assim. Simples assim. Então, a gente não precisa ir pro fundo do poço, zerar o hormônio, ficar um ano sem hormônio nenhum, pra aí você depois falar assim, ih, ela entrou na menopausa, agora pode começar a repor. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Tá? À medida que você vai tendo sintoma, você deve aplicar o método. E aí você já se livra dos sintomas. Faz seus exames. Vê se tem uma base. Além de tudo que o método faz, você tem uma base hormonal também pra todos esses sintomas. Diagnosticou, começa a tratar. Tá? Quero participar do Resignifique. Agora... Calma, a gente ainda tá anunciando a minissérie que vai acontecer só em março. Né? E aí o Resignifique é depois da minissérie. O que é tibolona? Ih, ó, não quero nem saber. É Renata, né? Renata, não quero nem saber. Não vale nem a pena. Se você não conhece, sorte sua. E aqui, ó. A Terezinha botou o telefone do suporte. Eu vou até fixar o comentário. Pronto! Obrigada, Terezinha. Um beijo. A outra. Muito lindo o seu cabelo. É o amor. O amor faz bem, né? O amor faz bem. Faz bem pra pele. Faz bem pra alma. Faz bem pro corpo. Hum, gente do céu. Muita pergunta. Hormônio provoca aumento de peso? Só se for remédio de hormônio. Tá? Hormônio bioidêntico, não. Muito pelo contrário. Melhora o ganho de peso. O estrogel é bom à noite? Não. É bom de manhã. Vamos lá. Eu tô começando a responder agora as perguntas que estavam na caixinha, gente. Ó, boa essa pergunta aqui, ó. É... 55 anos. Uso Déia. Ele vai fazer o mesmo que os hormônios? Vamos entender. Pra início de conversa. Déia é... É um hormônio. Tá? Ele, na verdade, ele é um pré-hormônio e é um hormônio. Então, ele é as duas coisas. E... Como que é? Como assim ele é um hormônio? Por exemplo, pra gente produzir a testosterona, a gente precisa do Déia. Então, tem uma cascata de produção hormonal. Quem é o Déia, né? É o sulfato de hidroependosterona. Ele é um hormônio... Gente, super legal. Né? O Déia é muito anabólico. O que que é ser anabólico? Ele mais constrói do que degrada. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai degradando as coisas. A gente vai destruindo. A gente vai cavando. A gente vai minguando. Né? Isso... O nome dessas reações que vão deixando a gente mais pra baixo, com menos músculo, menos osso, tudo piorando. Isso é o catabolismo. É uma destruição. Enquanto o anabolismo é a construção. Vai aumentando a massa magra, aumentando a nossa disposição, aumentando a nossa massa óssea. Isso é o anabolismo. Então, à medida que a gente envelhece, o catabolismo vai subindo e o anabolismo vai diminuindo. O Déia é um dos hormônios muito anabólicos que a gente tem. Ele faz um up no anabolismo. Fantástico isso. Outra função do Déia, que é ótima também, é que ele... Ele é neuroprotetor. Olha só que interessante. Então, melhora muito a questão de memória, né? Diminui a chance de Alzheimer. Tem vários estudos mostrando que quem tem Déia alto, quem tem Déia alto, vive mais, vive melhor, tem melhor qualidade de vida, tem menos doenças relacionadas à velhice. Então, é um hormônio muito interessante, tá? Mas aí a pessoa falou assim, ah, eu sou tomar o Déia. Como foi a pergunta mesmo? Ai, gente, eu perdi a pergunta. Perdi? Mas tá, eu já falei do Déia pelo menos um pouquinho pra vocês. Alguém lembra o que a pessoa tinha perguntado? Eu abri aqui e agora perdi. O Déia aqui no Brasil recebe outro nome, que é a prasterona. É a mesma coisa que o Déia, tá? Mas ele não vai resolver, por exemplo, seu problema de estradiol, seu problema de progesterona. No máximo, ele dá uma aumentada na testosterona. Mas não faz com que você não precise repor os outros hormônios. Eu acho que era sobre isso que era a pergunta. Qualquer pessoa pode tomar o Déia? Não, né? Vamos ver, vamos ver se tem indicação. Vamos ver como é que estão os níveis de hormônios masculinos. Porque a gente, o Déia, ele vai mais pra essa área. Ele vai mais pra parte masculina, assim. Mais pra parte androgênica. Então, por exemplo, a pessoa tem muita queda de cabelo, o Déia pode piorar. A pessoa tem muito espinho, o Déia pode piorar. A pessoa tem aqueles pelos que já tá dando pelo grosso aqui no queixo. Acontece com muitas mulheres que entram na menopausa. O Déia pode piorar. Então, temos que dar uma olhada, né? Ou então, primeiro, organizar todos os hormônios. Pra ir com esses hormônios organizados, assim, começar a repor o Déia. Tem que arrumar a casa, gente. Não é assim. Vou pegar só porque a doutora falou que ele era bom, vou comprar amanhã. Não, gente. Para com esse negócio de automedicação, tá? Procure um especialista, uma pessoa que entenda de hormonologia, que entenda de hormônio, pra poder acompanhar vocês. Doutora, pólipo no útero, eu posso fazer reposição hormonal? Tira o pólipo e faz a reposição hormonal, tá? Pólipo no útero é feito pra tirar. Não é que nem mioma que a gente pode deixar ele quieto lá, não. O pólipo a gente tira. Tem diferença de menopausa cirúrgica pra natural? Tem diferença a... A incidência, né? A gente do dia pra noite com a menopausa cirúrgica, pá, entrei na menopausa. Nossa, essa forma abrupta dá uma sensação de muito mais sintomas, muito mais efeitos, sabe? Do que uma menopausa que você vai decaindo devagarzinho, os níveis hormonais, até que você chega no zero. Mas uma pessoa que vai pra menopausa, pra cirurgia, sei lá, com 40 anos e sai sem útero e sem ovário e entra na menopausa do dia pra noite, essas pessoas deveriam, na auto-hospitalar, saírem com uma receita de reposição hormonal da forma correta, sabe? É muito triste isso, muito triste. Ver as pessoas fazerem esse tipo de cirurgia e não serem orientadas de como prosseguir, o que vai acontecer dali pro diante. Tem um histórico de câncer de mama na família, como fica a reposição? Igual, igual. Histórico de câncer de mama na família não é contra indicação de reposição hormonal. Câncer relacionado à genética, à história familiar, está relacionado a 15% ou menos dos casos. 15% ou menos. Então, o que vale é o que você faz da sua vida. É isso que vai decidir se você vai ter câncer ou não. Então, você é uma pessoa estressada? Você tá aumentando o seu risco de câncer. Você é sedentária? Você tá aumentando o seu risco de câncer. Você é estar acima do peso? Tá aumentando o risco de câncer. É você não dorme? Tá aumentando o risco de câncer. Você mantém sua vitamina D lá no pé? Você tá aumentando o seu risco de câncer. Não importa se a sua mãe teve, se a sua tia teve. Não é isso que aumenta o seu risco. É o que você faz. São as suas escolhas diárias. Tá? Não adianta. Antigamente, a gente se escondia atrás de história familiar. Não, minha mãe teve, aí eu tive também. Não, não foi, não. Não foi, não. Foram as escolhas que você fez todos os santos dias. Foi a decisão por comer mal, por dormir mal, por manter acima do peso, por estar sempre estressada. São essas decisões que aumentam o risco de câncer de mama. Além, é claro, do que está além das nossas possibilidades de mudar a trajetória disso, que é o processo de envelhecimento. Então, é o processo de envelhecimento que acontece pra todo mundo. E todos esses fatores de riscos, que algumas pessoas ficam de forma muito mais intensa, né? E outras pessoas diminuem o seu risco. Então, tem gente aqui, ó, o Rafael, Rafael de Carvalho, que faz avaliação de inflamograma intestinal, de ver qual é o tipo de alimentos que causam inflamação em você, específico pra você. Então, às vezes você está comendo uma comida que você acha que é ótima, só que ela te inflama. Então, é importante a gente saber qual o alimento que causa inflamação em você, porque não é igual pra todo mundo. Então, essas decisões, você está comendo de uma forma inflamatória, você está aumentando o risco de câncer. Você está sendo sedentário, você está aumentando o risco de câncer. Não é a sua mãe. Então, nada tem a ver história familiar com câncer de mama, gente. Vamos assumir nossas responsabilidades. São as nossas escolhas que mudam a trajetória da doença. São as nossas escolhas, tá? Mesmo que você tenha uma alteração genética que propicie o risco de câncer de mama, né? Você tem lá o BRCA1, o BRCA2, isso aumenta o risco de câncer de mama? Aumenta. Mas esse gene pode ficar silenciado ou não. Então, você pode fazer coisas que provoquem o despertar desse gene, ou você pode fazer coisas que provoquem a supressão desse gene. que ele atormeça ali e que nunca apresente a forma da doença, né? É aquela diferença do genótipo para o fenótipo. Então, você pode ter o gene para o câncer de mama, mas você não precisa ter o câncer de mama. Você pode mudar o fenótipo, certo? O Rafael falando da individualidade alimentar, saber o que o seu corpo aceita. Isso é ótimo. Rafael, eu podia fazer esse teste em mim, hein? Eu nunca fiz. Alguém perguntou sobre algum... Alguém falou de BRCA1, BRCA2 aqui. Verdade, doutora. Eu tive câncer de mama e mudei completamente o meu estilo de vida. Hoje eu entendo o que realmente causa câncer e sou BRCA2 positivo. Parabéns, Eli. Às vezes a gente se depara com isso para aprender, mas não precisa, né? A gente pode aprender antes, gente. A gente pode receber esse tipo de informação e estudar e saber o que realmente a gente deve e o que a gente não deve fazer para aumentar o nosso risco de câncer de mama. E parar de se esconder atrás de histórias genéticas que não levam a nada. Ah, vamos, claro. Ó, então promessa é dívida, hein? Você está prometendo na frente de mais de 1.100 pessoas que vai fazer o exame em mim. Então, tá. Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? No meio dessa live já tem 1.170 pessoas. Vamos tirar uma fotinho? Deixa eu me preparar aqui. Hum, que tal? Me marquem. Tá? Me marquem que eu compartilho. Adoro. Adoro quando tem música junto, hein, gente? Dá aquela trabalhada nos stories. É, vamos lá, então. Pegar mais uma pergunta aqui na caixinha. A dúvida cruel aqui, ó. Fazer ou não fazer reposição hormonal? Eis a questão. Entendam uma coisa, gente. Essa dúvida é uma dúvida crítica. Importantíssima. Por quê? Porque a resposta que você der para a sua pergunta interna pode mudar para sempre a sua vida. Então, não é besteira. Não é besteira. Esse tipo de resposta você tem que fazer com conhecimento de causa. Com propriedade. Com estudo. Eu decidi fazer reposição hormonal por causa disso, 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 disso. É a minha escolha. Eu sei que se um dia eu tiver um câncer daqui a 10 anos, não foi por conta da minha escolha. Eu sei que todo mundo está sujeito a isso. Eu sei que câncer não dá em árvore. Eu sei que pode acontecer comigo fazendo ou não fazendo em posição hormonal. Eu tenho tranquilidade em fazer porque eu estudei, porque eu sei. É isso que você tem que pensar se você for a gente pônei que sim. Eu sei que a minha opção pelo sim é eu diminuir o risco de eu ter um infarto, eu diminuir o meu risco cardiovascular, eu diminuir o meu risco de trombose, eu melhorei minha qualidade de vida, eu vivi bem por todos esses anos, eu estou me sentindo bem, eu tenho... Isso. Então eu decidi. Ah, não. Eu decidi por não fazer. Eu decidi por não fazer reposição hormonal. Por quê? Porque no fundo, no fundo, eu fico com medo do hormônio. Porque eu não esqueço o que aconteceu com a minha mãe, que ela passou por isso e não sei quem. Porque a minha avó teve câncer de mama e eu não consigo me convencer. Ok. Gente, cada um tem os seus motivos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Até porque quem vai sofrer as consequências da decisão de sim ou de não vai ser quem escolheu. Não vai ser eu. Então, o que eu estou aqui fazendo com vocês? O que eu faço no ressignifique com vocês? Eu dou informação. Eu dou informação. Dou muita informação. Mas muita informação. Muita. Muita. Minha vida inteira de informação eu dou ali para vocês. Mastigada. Traduzida. Por fases. Por categoria. Por passo a passo. É perfeito para você entender e tomar com segurança a sua decisão. Mas eu não tomo decisão por ninguém. Não tem como tomar decisão por outra pessoa. Eu não posso obrigar ninguém. Passa esse creme agora. Existe isso. Existe isso. E eu sempre falo. Faça reposição hormonal quando você tiver certeza do que você quer. Porque imagina a pessoa. Não, vou passar um creminho aqui. Ai, meu Deus. Mas ele está me causando câncer. Ai, estou passando esse creme aqui. Mas vai me dar câncer. Ai, meu Deus. Ai. Ai, mas vai me dar câncer. Gente, até atrai. Pelo amor de Deus. Ninguém pode fazer com si próprio uma coisa que você acha que vai te fazer mal. não faça. Não faça. Porque isso atrai. Atrai o que a gente pensa, o que a gente fala. Vem pra gente. Não faça isso. Então, estude. Entenda. Entenda a importância de uma reposição hormonal. Entenda a importância de tratar a menopausa. Entenda qual é a consequência disso pro resto da sua vida. Entenda qual é a consequência de você optar por não tratar, nem fazer reposição hormonal, por não tratar nada a menopausa. Então, qual é o risco que eu tenho de ter uma fratura de colo de fêmur e ficar deitada na cama pro resto da minha vida? Qual é o meu risco disso? Vamos entender? Vale a pena? Qual é o risco que eu tenho de, com 50 anos, ter um infarto fulminante? Vamos entender? E qual é o risco que eu tenho de fazer reposição hormonal e ter câncer? A resposta pra essa última pergunta é o mesmo risco de quem não faz reposição hormonal. Já tem vários estudos, mas vários estudos acompanhando mulheres anos a fio, mulheres que fazem reposição hormonal e mulheres que não fazem reposição hormonal. A incidência de câncer é igual nos dois grupos. Mas a incidência de infarto é menor em quem optou por fazer reposição hormonal. A incidência de osteoporose é menor em quem optou por fazer reposição hormonal. A incidência de Alzheimer é menor em quem optou por fazer reposição hormonal. A incidência de câncer de intestino é menor em quem optou por fazer reposição hormonal. Mas não adianta ficar te convencendo. Você tem que sentar e estudar. Você tem que saber por quê. Você tem que ver. Você tem que entender o mecanismo disso tudo pra você ficar dona do seu tratamento, pra quando alguém, uma pessoa desinformada uma outra mulher, amiga sua tiver fazendo reposição hormonal, ela fala assim, nossa você faz esse negócio, vai te dar um câncer menina, você tá doida você saber o que responder não, eu faço por causa disso, 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 disso porque isso aí você tá falando de uma ignorância porque você não estudou, porque você não sabe das coisas, para de repetir uma ignorância dessa é isso, vocês tem que saber responder porque o que mais dá é gente falando mal, é gente que quer ver o outro pra baixo assim, ó, tá assim de gente que gosta vai falar vai falar que faz jejum então você faz jejum que absurdo vai te dar uma gastrite você vai passar mal você vai desmaiar no meio da rua você tá doente olha sua cara de doente tem assim, ó se a gente não souber se a gente não tiver com propriedade sobre o que a gente tá fazendo quando a gente não é marionete de tratamento de ninguém a gente sabe sair dessas situações a gente não se deixa levar pro comentário pequeno podem falar podem falar eu sei das minhas escolhas eu sei das minhas opções eu sei porque que eu tô aqui eu sei porque que eu quero isso porque eu não quero aquilo é isso que vocês têm que saber ninguém pode ficar com o nosso ouvido buzinando sem ouvir uma resposta na ponta da língua com propriedade não é só não, cala a boca não, não é isso é isso, 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 isso isso, isso, isso e olha você me desculpa se você tá bem desinformada vai estudar tá é muito bom né as alunas comentam doutora, eu chego na consulta médica e fico falando ali de igual pra igual eu entendo o tratamento eu reivindico eu falo o que eu quero o que eu sei eu não aceito mais tratamento tal, tal, tal é muito bom é transformador oi doutora sou sua aluna turma 7 curso maravilhoso ó, um beijo por isso que adoro você doutora Beatriz um beijo Miranda gente, tem essa pergunta aqui ó uso 4 de estradiol e 8 de estriol certo doutora não é a primeira vez que me fazem essa pergunta e uma vez eu respondi que o o estradiol é mais o que que eu falei que ele era ô Luane o que que eu falei sobre o estradiol e o estradiol hein estão perguntando isso aqui de novo gente sabe o que maldita hora que fui falar o negócio tem que 500 pessoas me perguntaram não ressignificam e me perguntam aqui no direct eu não me lembro nem mais o que que eu falei mas eu vou explicar agora pra vocês entenderem o que que era que eu falei a Luane vai ler a pergunta aqui isso é importante pra vocês entenderem sou da turma 8 óleo de coco tudo de bom gratidão é muito bom muito bom é bom pra tudo né bom pra tudo sou outra mulher depois que conheci esse método ó Marinês ó tamo junto como saber a dosagem de testosterona aí enfim né ver primeiro saber se você tá com a fisiologia hormonal já toda estruturada né porque só de testosterona não se faz uma mulher não o que que eu falei do estradiol e do estriol que o estradiol vem antes e tem mais funções do que o estriol não mas o que que ela perguntou falando que eu tinha falado nos stories ela falou assim ah uma vez você falou nos stories não sei o que não tem ainda essa pergunta eu sei gente que a dose perguntou assim ah não porque eu falei que era que era que o estradiol era maior ou tinha mais do que o estriol uma coisa assim né negócio da dose mas não é a dose não é a dose a reposição do estradiol deve ser maior do que do estriol ou superior ao estriol acho que foi superior que eu usei a palavra o que que é isso o que que eu quero dizer com isso gente não é a dosagem por valor por número de 10 miligramas 20 miligramas 50 miligramas não é isso é ele supera ou ele é maior no sentido de mais importante o estradiol a gente deve repor o estriol nem sempre as vezes nem precisa raramente eu prescrevo estriol estriol é muito mais de ação local ação ali para uma questão geniturinária quer dizer a pessoa que tem perda urinária tem dor na relação o estriol local cai muito bem mas o estriol de forma sistêmica ele é as vezes muitas das vezes desnecessário então não é uma questão de dosagem daquele valor que a pessoa vai repor é da importância dele mesmo o estradiol deve ser reposto sempre o estriol as vezes nem precisa as vezes é só um a mais desnecessário entendeu então mas a dosagem dele até para compensar e para poder ter alguma alteração as vezes você tem que passar mais de estriol do que do valor do estradiol que geralmente é pouquinho tá mas a importância deles nem se compara com o outro tá bom então é isso tá explicado que eu falei lá nos stories que eu nem me lembro qual stories é esse eu sei que o pessoal me persegue para explicar porque que o estriol é maior que o estradiol que não sei o que é isso é isso não importa o valor não importa o a importância dos dois o estradiol é muito mais importante do que o estriol eu coloco o óleo numa capsulazinha ainda adianta repor depois de 11 anos sem útero tá uma coisa está sem útero outra coisa está sem ovário tá bom sem útero você não vê a menstruação mas você não entrou na menopausa propriamente dito então pode ser que você tenha entrado na menopausa com 5 anos há 5 anos e não há 10 há 11 anos é importante reavaliar isso tá doutora fala mais sobre a menopausa precoce a gente vai falar quinta-feira o tema da live de quinta é isso falência variana prematura a gente tem um módulo do Resignifique também só para isso falência variana prematura tá cada dia mais frequente vamos discutir bastante essa questão na quinta-feira com meu amigo querido doutor Jorge Vaz vocês não perdem oportunidade tá não percam essa oportunidade e gente tá acabando vocês tiraram a foto tiraram ó vou dar uma outra oportunidade ó que tal que tal essa com o olhinho piscando gostaram quem tirou o print me marca aí nos stories quinta-feira a gente se vê no mesmo horário às 8h30 da noite vamos conversar sobre falência variana prematura não mudar em árvore então é muito importante para você que tem filha sobrinha amiga que ainda não tá na menopausa para ficar alerta ok última pergunta aqui para finalizar com chave de ouro vamos lá sou da turma 7 depois de conhecer o método decidi voltar a buscar por um profissional adequado para me ajudar e achei obrigado doutora Beatriz só mulher inteligente só mulher inteligente faz esse método conheça depois você decide se vai fazer duvido que não faça cadê sua água hoje eu tô com mate foi muito bom estar na live outra vez obrigada Terezinha boa noite gente além de inteligente é linda te admiro muito obrigada beijo no seu coração 47 anos tô pensando com sintomas do climatério tô penando com sintomas do climatério não precisa entrar na menopausa para você fazer alguma coisa por você né vai ficar sofrendo até quando quem teve câncer de mão pode fazer reposição humanal ó dúvida cruel tem duas questões vou usar essa então para finalizar primeiro geralmente o tratamento para câncer de mama hoje em dia tem levado 10 anos de uso de taboxifeno de uso de bloqueio hormonal então quando você para o tratamento você já tem 10 anos na menopausa 10 anos sem hormônio então muitas vezes já não tem mais indicação de fazer tá porque você não vai ter receptor então meio que não adianta mas a gente tem várias outras coisas para fazer mas várias outras coisas para fazer tá a gente tem um módulo lá no Resignifica que é menopausa após câncer de mama muito bom muito bom inclusive hoje eu gravei uma aula linda para esse módulo linda então alunas assistam lá que deve estar liberado já na semana que vem tá então há muito o que fazer para quem teve câncer de mama e não pode fazer reposição hormonal ou se o seu oncologista não liberou para fazer reposição hormonal não desiste você tem a sua vida de volta você se livra dos sintomas da menopausa mesmo sem reposição hormonal mesmo tendo tido câncer de mama tá bom tem esperança tem luz tem solução não precisa se acostumar com nada que está ruim ninguém precisa se acostumar com nada que está ruim ok então ó quem ainda não se inscreveu na minissérie se inscrevam se inscrevam eu espero vocês nessa semana transformadora mas não só se inscrevam se organizem se preparem para viver intensamente essa semana tá bom vai ser uma semana muito intensa de transformação então deixa um tempo ali para você para você começar a aplicar as coisas que você vai aprender nessa semana para você realmente viver essa transformação nessa semana da minissérie então um beijo no coração aí de todo mundo fiquem com Deus e até quinta-feira na próxima live amém Obrigado.